A CIDADE NO BRASIL Quer dizer então que você morreu, é isso? Morri, Paulo. Já avisou pras pessoas? Quando o sujeito morreu, essa Cristiane aí entregou a minha certidão de nascimento. A princípio, ela já está aqui no Rio já há bastante tempo. Nós vamos encontrá-la. Viva ou morta. Não pode chegar a raça. Por que eu não posso chegar a raça? É tudo completamente obscuro. Sabe qual é o problema dessa morte? Aquela é só pra você. Se fosse pra todo mundo, estava resolvido. Seu filho da puta. Vamos morrer! Vamos morrer! Por que você não morreu, seu merda? Eu adoro!